Fala meu povo abençoado por Deus, na aula de hoje nós vamos estudar as tendências pedagógicas na banca Consuban como essa banca tem cobrado esse assunto, eu trouxe algumas questões mais antigas e umas mais recentes pra você ver a diferença e eu vou dizer mais, tem umas coisas aqui nessa banca, nesse assunto de forma específica que ela deixa a desejar e eu vou te provar tudo isso eu me chamo Caio Pontes, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e já deixa o like nessa aula porque tá muito bacana esse conteúdo, tudo que nós preparamos pra você de forma muito especial se você quiser ter acesso ao material que eu vou compartilhar agora com você, basta você entrar no nosso grupo do WhatsApp é um grupo gratuito, onde a gente coloca lá todos os materiais e um link do Drive e aí você vai ter acesso tanto a essa aula de hoje como das outras aulas que já aconteceram inclusive você pode assistir aí, tem muito vídeo, muito conteúdo bom pra várias bancas de vários temas diferentes e de forma muito especial, se você quiser ter mais assuntos, mais aulas, mais cursos exclusivos você pode se tornar membro desse canal, basta você clicar aqui abaixo no botão seja membro e escolher qual assinatura você quer, tem assinatura de R$2,99 por mês onde você tem acesso a vários cursos exclusivos, todo o material gravado e os materiais e também você pode ter acesso a outra assinatura que é R$6,99 nessa daí, além dos cursos e vídeos exclusivos, você tem acesso aos materiais de estudo e também há lives de forma exclusiva para membros além de outros descontos em nossos cursos lá na Hotmart, tá? tem aí o botãozinho abaixo também, cursos da Eduquer aí você escolhe lá o curso que você quer pra estudar e se preparar com a gente, comigo de forma especial pra arrebentar na sua prova e garantir a sua vaga no seu concurso, tá bom? agora sem mais conversa, eu vou compartilhar a tela aí com você e vamos lá, tendências pedagógicas na banca com o Supan deixa eu pegar minha caneta aqui, pronto, tá tudo aqui primeiríssima questão disso seguinte a pedagogia investiga a natureza das finalidades da educação como processo social no seio de uma determinada sociedade bem como as metodologias apropriadas para a formação dos indivíduos tendo em vista o seu desenvolvimento humano para tarefas na vida e sociedade Libânio, veja bem, é uma questão de 2023 questão bem atual, né? na data dessa aula e José Carlos Libânio é um dos autores que fala sobre as tendências ele categoriza e vai dividir essas duas tendências em duas linhas de pensamento pedagógico que são tendências liberais e as tendências progressistas grava esse nome aí, tá? você precisa memorizar isso e aí ele diz, sobre as ideias das tendências progressistas assinar a afirmativa correta bom, vamos ter que marcar aqui qual o tipo de pensamento das tendências progressistas pegando esse nome progressistas você já pode pensar aí sobre essas questões mais atuais, contemporâneas com relação ao pensamento crítico sobre sociedade com relação às questões políticas as questões de formação do cidadão que não existia, né? lá nas tendências liberais era mais uma perspectiva mesmo de manutenção do status quo para manter a sociedade daquele jeito e formar as pessoas para que elas continuem agindo e realmente atuando dentro de uma máquina que é a sociedade então nós temos no pensamento progressista um pensamento diferente um pensamento mais voltado para a questão da criticidade mesmo então nós temos aí dois papéis diferentes duas ideias diferentes e aí vamos para a alternativa A sustentam a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais alternativa A diz respeito as ideias das tendências liberais liberais e não progressistas quando se fala em preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais está falando de que? estou formando esse indivíduo para cumprir um papel nessa sociedade e é esse papel que ele vai exercer e pronto e acabou sem questionar sem perguntar por que sem entender não vai cumprir isso aqui e pronto de acordo com as aptidões individuais que esse indivíduo possui então é isso as liberais elas vão ter muita conversa com esse pra que? como? por que? não existe isso B o conhecimento é repassado pronto e acabado onde se faz a reprodução de modelos certa supremacia de autoridade e se perpetua a sociedade capitalista o que é que você acha? você acha que o item B entra em qual ideia? liberal ou progressista? mais uma vez liberal exatamente seguindo aí essa finalidade de repassar então o que acontece aqui nesse modelo liberal é que há um repasse de informações então não há realmente uma troca não há um questionamento há apenas um repasse pronto e acabado então há reprodução de modelos para que essa sociedade continue funcionando dessa forma e as pessoas que estão sendo formadas ali na escola vão apenas continuar as tarefas para que essa sociedade continue funcionando dessa forma porque é confortável para quem está governando então mais uma vez liberais vamos ver o item C a escola é mera reprodutora dos conhecimentos acadêmicos e totalmente desvinculada da parte política sem dar importância à contextualização com a sociedade mais uma vez liberais exatamente seguindo a mera reprodução desvinculando dessa parte política política no sentido de formação formação desvinculando da formação desvinculando da criticidade da cidadania não não olha para o contexto social não é só manutenção mesmo dessa desse funcionamento social isso só resta para nós o item D sustenta as finalidades sociopolíticas da educação e partem de uma análise crítica das realidades sociais não condizem com as ideias implantadas pelo capitalismo olha aí então as tendências progressistas elas vão realmente contra esses ideais capitalistas e esse funcionamento que estrutura toda uma sociedade que gosta e que se preocupa em manter exatamente as questões do liberalismo econômico se você olhar para toda a história da sociedade da educação nós tivemos aí tivemos durante muito tempo essas pessoas que eram chamadas ali de positivistas dentro de um grupo de pessoas que tinham todo esse poder econômico e com isso um controle social e a escola foi usada durante muito tempo como uma estrutura que fazia a manutenção dessa sociedade ela mantém essa roda funcionando a escola não é um lugar de formação sendo assim eu coloco pessoas para ensinarem aquilo que eu desejo para essa sociedade então as tendências pedagógicas elas fazem parte de um bloco de método de abordagem para um funcionamento social então a cada grupo que está gerenciando aquela sociedade que está mantendo e que acredita que deve ser daquele jeito elabora a sua abordagem a sua forma de ensinar quando muda o pensamento social muda também esse pensamento das tendências e essa mudança um grupo de pessoas acreditou que essa mudança deveria começar dentro das escolas então começa a gerar mudança nas escolas tira aí esse pensamento focado no capitalismo e coloca-se pessoas para se pensar em modelos sociais mais críticos pessoas que vão pensar nas questões sociopolíticas e aí a partir disso você começa a mudar a sociedade então esse grupo de pessoas acreditou nisso primeiramente houve uma uma crítica sobre isso mas nada foi feito e depois começaram a entrar de fato nas escolas para gerar mudança nos currículos mudanças na forma de ensinar e aí a partir disso mudar aquele grupo aquela sociedade para realmente atuarem naquele mundo ali já pensando de uma forma diferente então as tendências elas vão muito além do que simplesmente a atuação dentro de sala de aula e se você quiser aprender mais sobre tendência pedagógica eu recomendo para você o nosso curso de didática que nós temos aqui disponível aqui abaixo tá clica aqui o curso do que procura lá tem um curso chamado estudando com professor cairo lá dentro desse curso eu falo muito mais sobre esse assunto de uma forma mais completa para você aprender definitivamente sobre isso tanto sobre as correntes de pensamento como sobre as tendências e aí você vai poder realmente brilhar nas provas sempre que cair esse assunto tá certo então vamos lá vamos continuar a alternativa de então é a nossa resposta vamos para frente vamos para a questão dois para sintetizar a importância da didática na formação dos educadores existem correntes de pensamento que definem quatro tendências pedagógicas liberais de acordo com elas a tendência pedagógica renovada não diretiva possui como característica bom se você já assistiu alguma aula ou já estuda sobre essas tendências ou já viu você sabe que a renovada ela é uma tendência realmente renovada que vai contra a tendência tradicional nós temos o seguinte nós temos um bloco de tendências que eu vou colocar bem aqui acima tendência tradicional tendência renovada e essa renovada ela pode ser renovada progressivista ou renovada não diretiva e temos também a tendência tecnicista isso tudo faz parte do mesmo bloco tá que são as tendências liberais do outro lado nós temos as tendências progressistas que são libertadora libertária e crítico social dos conteúdos e aí o que vai acontecer aqui na renovada ela vai contra as ideias da tendência tradicional apesar de fazerem parte do mesmo bloco estão ali do mesmo lado nas tendências liberais mas a renovada ela traz umas ideias diferentes da tradicional ela vai contra esses ideais mas ainda assim ela não se preocupa tanto com as questões de desigualdade sociais ela continua com isso e aí nós temos a renovada progressivista e a renovada não diretiva a progressivista nós temos um professor mais atuante que se preocupa um pouco mais com o aluno no sentido de conduzir a aula para o que ele precisa aprender seguindo a sua fase sua fase de idade compreendendo um pouco mais sobre as questões de em que momento o aluno está o que ele precisa aprender tenta adequar os conteúdos a faixa etária isso acontece na renovada progressivista só que aí vem uma outra ramificação que é a renovada não diretiva nessa não diretiva o que significa não diretiva é não dar diretividade nessa daqui o aluno fica mais livre o aluno escolhe o conteúdo que ele quer estudar é um aluno que realmente tem muito mais liberdade nesse sentido de poder se preocupar mesmo com a sua formação da personalidade então um professor aqui nessa tendência renovada ele é uma pessoa atua mais como psicólogo do que como um professor mesmo então você tem aí um desenvolvimento da sua personalidade que é o que diz exatamente alternativa existe a preocupação com o desenvolvimento da personalidade do aluno com alto conhecimento e com a realização pessoal exatamente porque ele escolhe o que ele quer estudar tem várias salas disponíveis ele vai se deslocando entra na sala que ele quer é um currículo muito mais livre aberto solto e aí ele vai ter essa autorrealização isso é o que propaga e é renovado na diretiva o item B diz que os conteúdos são apresentados são indiretos onde as avaliações devem ser coletivas iguais para todos isso não acontece exatamente porque cada aluno escolhe o que quer então não tem como ser algo igual para todo mundo C inexiste a possibilidade de atividades com comunicação interpessoal pelo contrário acontece muito isso aqui exatamente por conta dessa liberdade ele vai em várias salas ele se comunica com várias pessoas ele interage com várias pessoas diferentes então a possibilidade de atividades com comunicação interpessoal são presentes e D por ser não diretiva a relação de pessoa e aluno é marcada pela distância e ausência de diálogo pelo contrário é de aproximação eles escolhem o que querem vão com mais vontade com autorrealização e assim eles tem uma aproximação muito maior com o professor que é ali um quase quase psicólogo as questões da psique são muito mais valorizadas por isso que a alternativa A é o gabareto dessa questão vamos para a questão 3 as tendências pedagógicas expressam as finalidades sociais da escola sobre as tendências pedagógicas marque V ou F vamos ver aqui então ó o papel da escola na tendência liberal tradicional é conduzir os professores e os alunos para a conscientização da realidade e transformá-la verdade ou mentira é falso né gente veja bem se é tradicional liberal que se preocupa mais com as questões econômicas e manutenção daquele status quo não vai ter uma perspectiva de conscientização da realidade e transformação eles não querem gerar mudança porque mudança da realidade para eles é perigoso então eles querem manter do mesmo jeito sendo assim falso segundo a assertiva os métodos de ensino na tendência progressiva crítico social dos conteúdos está subordinada aos conteúdos que privilegia a aquisição do saber e de um saber das realidades sociais verdadeiro porém abro aqui um parênteses para corrigir o erro da banca tendência progressista e não progressiva tá bom com supã progressista cista e não progressiva tá essa expressão está incorreta e inclusive essa é uma questão que poderia entrar com recurso para anulação por conta dessa palavra tá isso que muda o significado progressiva não é o mesmo que progressista progressiva não é o mesmo que progressista e aí vou explicar para você o que é que significa essa questão aqui do subordinada aos conteúdos veja bem quando você pega a crítico social dos conteúdos nós temos aqui um entendimento de que ela vai dar um privilégio sim para os conteúdos só que de maneira crítica se você pega o nome da tendência crítico social dos conteúdos ela vai ter conteúdo sim só que esses conteúdos eles não são aleatórios eles não são descontextualizados eles são escolhidos a partir de uma relevância social e uma capacidade de promover uma compreensão crítica da realidade por isso que nós temos aqui um saber das realidades sociais não é um tipo de de conteúdo de conhecimento livre que que está ali apenas por seu valor intrínseco não tem que ter um entendimento crítico das realidades sociais é uma forma de desenvolver a consciência política dos estudantes por isso que ela está sim subordinados conteúdos porém conteúdos que estão de acordo com essa perspectiva crítica emancipatória em seu sentido social e político certo vamos para o 3 aqui ó a relação professor aluno na tendência progressiva mais uma vez progressista libertadora é mediante a papéis bem definidos o professor administra as condições de transmissão do conteúdo o aluno recebe aprende fixa errado né isso aqui acontece na tendência tradicional isso aqui para ficar correto era só colocar tradicional essa estrutura transmissão de conteúdo o aluno recebe aprende fixa acabou na tendência libertadora não a libertadora ela tem uma visão muito mais ampla em seu sentido de formação desse indivíduo é um tipo de tendência crítica que pensa além dessa caixinha da memorização a tendência libertadora é uma tendência mais dialógica há uma relação entre professor e aluno o professor assume o papel de mediador desse conhecimento aqui entra aquela famosa frase do Paulo Freire que educação é um ato político e deve sempre ter como objetivo a emancipação desse aluno então ele vai compreender essa realidade ele vai agir sobre ela então transmitir conteúdo e receber não faz sentido para a tendência libertadora próxima assertiva o teórico fundador da tendência progressista libertadora foi Paulo Freire isso aqui é verdadeiro Paulo Freire realmente tem essa atuação e a última assertiva aqui ó a tendência liberal renovada não diretiva visa manter a autoridade do professor que exige atitude receptiva do aluno falso né lembra que eu falei sobre a renovada não diretiva não ter diretividade então consequentemente isso não mantém a autoridade do professor pelo contrário o aluno é que tem liberdade para fazer as escolhas e o professor aqui ele perde sim essa autoridade porque há uma supervalorização das questões psicológicas então eles não querem fazer as escolhas pelos alunos porque isso seria uma afronta para a sua questão emocional né para a sua psique por isso que aqui nós temos o item B como gabarito tá lembrando fazendo aquela ressalva da palavra progressiva que eu enquanto candidato entraria com recursos para essa questão exatamente por conta dessa expressão progressiva tranquilo vamos pra frente então vamos aqui para a questão 4 questão 4 diz assim a tendência que tem como objetivo a transmissão dos padrões normas e modelos dominantes e a sua metodologia baseada na memorização que contribui para a aprendizagem mecânica passiva repetitiva é a tendência se você prestou muita atenção e se concentrou e lembra da informação você vai marcar junto comigo a tendência tradicional como correta exatamente levando em consideração transmissão memorização aprendizagem mecânica passiva repetitiva isso aqui é o modelo completo da tradicional ah professor mas eu iria marcar a tecnicista que tem aí muita coisa parecida tudo bem é verdade porém a tecnicista ela tem uma expressão diferenciada para você não errar que é exatamente vincular as questões do ambiente fabril ambiente de fábrica a perspectiva aqui da tendência tecnicista é mais focado nas técnicas é mais focado em ter uma pessoa que vai entrar no mercado de trabalho é um tipo de tendência que vai vincular essa formação para o trabalho e uma curiosidade para vocês porque que nós temos uma tendência tecnicista logo após uma tendência renovada que era uma tendência que estava dando muito mais liberdade ao aluno e aí você volta para uma tendência tecnicista é o seguinte lembra que tem aquelas pessoas lá os positivistas que controlavam a sociedade quando eles viram esse movimento da tendência renovada acontecendo e ganhando força eles estavam começando a perder o controle o controle da sociedade o controle da escola e aí eles tiveram a ideia de criar uma nova abordagem um novo modelo de educação que era focando em tecnicismo para que eles voltassem a ter o controle e a partir desse controle eles ocupassem as pessoas com trabalho ensinando técnicas de trabalho normalmente um professor de uma tecnicista era um professor mais técnico para ensinar ferramentas ensinar técnicas e assim eles voltariam a retomar o controle das escolas da educação então por isso que nós tivemos uma tendência tecnicista focada nisso aqui então essas informações apareceram ambiente fabril mercado de trabalho técnica aí você vai conseguir não se confundir não trocar informações quanto tradicional tá bom vamos pra frente questão 5 diz assim libânio classifica as pedagogias em dois grandes grupos pedagogia liberal faltou aqui denunciado dessa questão e pedagogia progressista tais grandes tais tendências são de grande relevância pois permitem ao educador articulação e autodefinição teórica sobre escolhas filosóficas e educacionais visando sustentar as práticas docentes tendo em consideração as tendências pedagógicas da educação associar a primeira coluna com a segunda muito bem temos aqui as duas pedagogias liberal e progressista agora é só categorizar e eu já respondi essa questão lá em cima quando eu fiz aquela divisão lembra tendência liberal e tendências progressistas quando você pegar a sua prova recomendo que você faça logo isso se tiver esse assunto na sua prova pega logo e coloca aqui liberais tradicional renovada que é progressivista e não diretiva e tecnicista as progressistas libertadora libertária e crítica social dos conteúdos lembrando que esse pezinho vou dar um reforço aqui é progressivista não é progressista progressivista e aí você vai ver mais uma vez que a banca cometeu mais um erro aqui porque ela diz assim tradicional é o que? tradicional é liberal como está bem aqui para responder fica fácil agora com essa tabelinha libertadora dois progressista aí ele coloca renovadora progressista errado com o Supan é progressivista tem um V progressivista progressivista é diferente de progressista muda também mais uma vez a banca se equivocou e mais uma questão entraria com recurso também essa daqui mas levando em consideração que está correto progressivista nós temos um também liberal crítico social está bem aqui crítico social dos conteúdos dois tecnicista renovadora não diretiva ou renovadora renovadora tudo bem usar um também então nós temos um dois um dois um um vamos ver qual a opção correta um dois um dois um um alternativa C C de Ceará gabarito está aqui abaixo e para fazer leituras está bem aqui tá bom leia sobre o assunto pegue esse material faça bom uso e aproveite que a gente está aqui entregando muito conteúdo para vocês tanto nas explicações como nessa parte de leitura tá de coração de forma especial eu sei que vai te ajudar principalmente se você não pode comprar nenhum curso preparatório agora essas aulas objetivas e com esse material direto vão te ajudar muito aí a resolver questões e consequentemente ir bem na sua prova mas se tem condições de adquirir curso compra entra e estoura de forma ainda mais sistematizada organizada que eu sei que vai ser ainda melhor tá bom se gostou da aula deixa o like lembra disso esse like é muito importante porque o youtube entende que você gosta do nosso conteúdo e ele vai estar sempre te recomendando as nossas aulas cada vídeo que a gente já gravou que ainda vai aparecer para você então faz isso aí que vai te ajudar bastante tá Deus abençoe te vejo na próxima aula valeu